O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é 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 que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é ? Demande aos Israélites Absolutamente Rien d'impossível Para você Jésus Aquele homem Mas confiante em você Rien n'est impossible Para você Isso nunca existe Você não manda Mas você não joga O que é que é tão difícil Isso não existe Isso nunca existe Isso nunca existe Isso nunca existe Obrigado.